Emílio Santos, divulgações Mais um outro repertório, mais gostoso do Brasil, Tiago Aquino Hoje eu acordei com a notícia que era melhor Eu continuar dormindo E no lugar do café era abrir uma cerveja Pra ver se eu acredito Nessa foto da sala vazia Tá vocês dois sorrindo com a pilha de presente Ele segurando a chave e você com a plaquinha escrita Novo canto e um da gente Pra quem não dividiu o tempo antes do casamento Se explica agora Pesa até chá de casa noia Minha vontade é baixar na sua porta e jogar pra fora a raiva que eu senti Mas nesse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de um final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Use e abuse ao clout Vambora meu bacana aí Galera que já copina Vambora Essa foto da sala vazia Você dois sorrindo com a pilha de presente Ele segurando a chave e você com a plaquinha escrita Novo canto e um da gente Pra quem não dividiu o tempo antes do casamento Se explica agora Fiz até chave e casa nova Minha vontade é baixar na sua porta e jogar pra fora a raiva que eu senti Mas nesse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de um final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Eu sempre soube dizer isso Eu sempre soube dizer o amor da sua vida é esse cara aí Eu sempre soube dizer o amor da sua vida é esse cara aí Eu sempre soube dizer o amor da sua vida é esse cara aí Eu sempre soube dizer o amor da sua vida é esse cara aí Eu sempre soube dizer o amor da sua vida é esse cara aí Eu sempre soube dizer o amor da sua vida é esse cara aí